Então pesquisarei aqui voltar Pra minha sede fatiar Uma vez que eu já ouvi o meu mar E tu és eu Porque a minha alma é meu Aleluia! Aleluia! A fonte da vida Que eu te encontro És o bão de Deus O peço de mim Para mim O meu salvador Junto ao pôs Fala eu Quando o homem judeu Teu acerte pra te arrepi Que eu te conheço E me oferecer Como a água de sol Que eu te conheço 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 Não quero mais Eu não precisarei pra te voltar Pra minha sede estar se há Uma vez que eu já vou me perdoar Um lugar de diferença é que eu não quero mais estar Nem outras fontes Eu não precisarei pra te voltar Pra minha sede estar se há Uma vez que eu já vou me perdoar Que tu és Porque a minha alma é teu A forte da vida que te encontrou És o nome que eu És o nome que eu já vou me perdoar O meu Salvador Eu quero beber O teu rio, Senhor Da minha sede A minha sede Eu quero morrer Nem mais água Eu quero beber Na tua fonte Que eu já vou me perdoar Que eu já vou me perdoar Tu és Tu és amigo És o nome de Deus, o Messias, o meu Salvador